E eu juro que permaneço acordado neste aroma vagamente ébrio. Já não possuo a destreza das areias movediças, nem a linguidez dos lumes vulcânicos. Mas posso perneitar na tua voz de maresias e abraçar o teu corpo de malvas em desalinho. E eu juro que ainda recordo a divagação das borboletas e o necarado provocante do teu vestido chita. Já não possuo a voragem obscura das caravelas fecundas, mas posso pintar o teu rosto nesta bruma de cearas em chamas. E eu juro que vencerei este crepúsculo de cidades decadentes. Já não possuo a semente o destino nem a solução das noites intensas. Mas posso escrever-te um poema ou uma pedra tumular se me deixares que os hastes nos devolvam ao nosso destino uma carícia de orvalho, reza sísmica e esta solidão de barcos naufragados. Aplausos 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 Aplausos